Olá, bom dia, a paz e Deus! No vídeo de hoje, vamos aprender o que é campo harmônico. Muitas pessoas aprendem a música, mas não ouvem falar o que é campo harmônico. Vamos aprender? O campo harmônico é um conjunto de acordes formados a partir de uma escala. Exemplo, a escala de Dó maior, pensando numa tríades. É formado pelo primeiro, terceiro e quinto graus. Então, aqui, o Dó é o primeiro grau, o Ré é o segundo grau, o Mi é o terceiro grau, o Fá, o quarto grau, o Sol, o quinto grau, o Lá, o sexto grau, o Si, o sétimo grau. Então, vamos fazer os acordes. O Dó, Mi, Sol. É um acorde maior. O Ré, Ré, Fá, Lá. É um acorde... O Dó, Mi, Sol, acorde maior. O Ré, Fá, Lá, menor, um Mzinho. O Mi, Sol, Si, menor, um Mzinho. Fá, Lá, Dó, quarto grau, Fá maior. Sol, Si, Ré, quinto grau, Sol maior. Lá, Dó, Mi, sexto grau, menor. Si, Ré, Fá, sétimo grau, diminuto, Dim. Para que servem os acordes? Servem para definir as tonalidades das músicas e dos hinos. Se você está gostando desse vídeo, dá o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho para ser notificado dos vídeos novos. Vamos para o instrumento. Acorde-se, Dó maior. Ré menor. Mi menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. Si diminuto. Vocês percebem que os sons são completamente diferentes um do outro. O acorde é maior, menor, minuto. Todos têm uma relação. Vou explicar numa aula. Não esqueça, dá um like. Fique com Deus. Bons estudos. No próximo vídeo, vamos ver o que é tríades e tétrades. Ok? Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!